E aí pessoal, pedal sem compromisso! E aí pessoal, estão pedalando? Bem, a pauta do vídeo de hoje tem a ver com o mercado, aquele segmento que a gente sempre fala aqui no canal sobre custo do preço da bicicleta e eu vou direto ao ponto quatro motivos por ordem do mais simples até o mais complexo que faz com que a bicicleta no Brasil custe tão caro A bicicleta no Brasil custa caro? Custa muito caro É um produto que aqui no Brasil realmente tem um público muito definido tem determinadas bicicletas de valor agregado e faz com que ela seja um produto realmente caro em relação a outros países e outras regiões do mundo E eu vou explicar nesse vídeo por que a bicicleta aqui no Brasil é tão cara agora em 2023, falando hoje no dia 21 de junho agora, depois da vinheta, vou falar os quatro motivos por que a bicicleta aqui no Brasil é tão cara e aí você vai concordar, discordar, depois da vinheta Bora! Bem pessoal, a ideia é explicar os quatro motivos de por que a bicicleta é tão cara podendo ter divergências de vocês aí óbvio que sim, vocês vão comentar aqui e eu vou começar do quarto para o primeiro fator e o quarto fator, o fator com menos incidência de preço é a lucratividade relacionada a bolhas e relacionada a bons a hypes de moda de bicicleta então a lucratividade e o oportunismo de certos setores do ramo da bicicleta faz com que você cobre um valor um pouco acima da média de lucro natural em virtude de que está tendo muita demanda e a oferta reduz e você aumenta o preço naturalmente todo mundo sabe aí desse cálculo então havia uma certa ambição de alguns setores com uma lucratividade um pouco acima e também um efeito colateral de alta lucratividade é o que a gente chama de reserva de mercado então chega um momento que é melhor você vender menos bicicletas com alta taxa de lucratividade do que produzir em série uma quantidade astronômica de bicicleta tendo custo, um alto custo e cobrar um tributo e cobrar um lucro pequeno então é melhor você ter um lucro maior com um tipo de produto com um tipo de linha de produção do que você fazer vários produtos e ter lucratividade menor por quantidade então esse é o quarto fator mas que está sendo regularizado a gente está conseguindo essa bolha ela está murchando se não murchou já está bem quase esvaziada e os preços estão tentando se regularizar então esse tipo de ambição ele está realmente esmorecendo mas é um fator o quarto fator não é o fator determinante que impacta tanto, tanto as custos dificuldades no Brasil isso é um fator da economia é o fator do liberalismo é o fator do livre mercado movimentos de preço de lucratividade faz parte tranquilo? comenta aí o que vocês acham agora eu quero falar do terceiro fator o terceiro fator que faz com que a bicicleta no Brasil ela seja tão cara esse fator é chamado de custo Brasil o custo Brasil é um pacote de coisas que faz com que um tipo determinado produto no nosso país ele seja tão caro esse custo Brasil eu vou tirar um fator aqui que eu não vou mencionar e vou dar um exemplo que eu chamo-se o fator logístico fator logístico no Brasil é caro a gente tem um transporte rodoviário muito caro e para ter isenção de impostos o fabricante ele vai para a Zona Franca porque ele vai lá ele consegue reduzir em média segundo dados da Aliança Bikes e depois eu vou colocar a fonte o indivíduo que produz na Zona Franca a indústria que produz na Zona Franca ela consegue manter uma taxa tributária por exemplo de 7% ao contrário de você produzir fora que vai ficar mais de 35% chegando a 40% então é uma isenção muito boa mas aí você tem um custo logístico porque é um produto de baixo valor agregado que está sendo produzido muito longe lá em Manaus então você vai ter um custo logístico alto que de repente aí ficaria elas por elas além dos custos logísticos de importação também frete que entra nesse custo logístico então esse risco Brasil está muito ligado ao custo do frete ao custo da mão de obra em certa medida então é os fatores que a gente chama de risco Brasil e tem um outro fator oculto que acontece no mundo dos carros que é a categorização do produto como a gente tem uma gama de produtos menor os produtos eles são realocados em valores diferentes aqui no Brasil do que na Europa eu tive a oportunidade de olhar várias lojas da Orbea em Barcelona Madrid e lá você tem um escalonamento de bicicletas muito mais dimensionado então você tem várias bicicletas ocupando espaços ali e aqui no Brasil você tem uma categorização de bicicletas muito pequena o que pega as bicicletas e realoca num custo de valor por você não ter aquele produto e ele vai ocupar aquele espaço de faixa de preço ali e isso é uma questão do custo Brasil e isso com certeza essa tabela de preço dos produtos essa escala dos produtos o frete e certos custos operacionais faz com que o produto aqui no Brasil ele seja um pouco mais caro do que determinados produtos na Europa por exemplo ok? esse é o terceiro fator é um fator que impacta no preço mas não impacta tão diretamente de modo tão incisivo que é o boom que é a pancada que bota o preço da bicicleta lá em cima e bem vocês devem na sua altura do vídeo estar pensando qual que é o segundo fator e qual que será o primeiro fator na cabeça de vocês eu tenho certeza que está lá exatamente qual que é o primeiro fator mas agora eu vou falar do segundo fator para chegar no primeiro o segundo fator que mais impacta o penúltimo fator que mais impacta o preço da bicicleta no Brasil é a carga tributária chegou mas é o segundo fator a carga tributária no Brasil ela realmente ela é acima da média mundial eu vou no computador mostrar vou mostrar esses dados para vocês pegando a nível de mundo o IPI aqui é 10% o COFINS 10% e o Imposto Sobre Circulação de Mercadores e Serviços e CMS é 18% no Brasil aqui é a taxa de importação é uma das mais altas do mundo Brasil Índia é 20% Argentina é 20% México é 15% União Europeia é 14,5% China 14% Estados Unidos 8% e África do Sul 7,5% aqui é a resolução 402 que vai tratar lá do da caixa de direção cubos pé de vela coroa zerado de 16% para zero a partir de agora 1º de janeiro 2023 vamos voltar para lá a nossa carga tributária a nossa carga tributária de importação para produtos ela é uma carga cara hoje ela está aqui 31,5% em 2021 iniciou um processo de reduzir essa carga tributária para chegar a 20% na importação na importação mas houve uma movimentação da indústria local para que se mantivesse no 31% para não deixar choque de competitividade é o livre mercado pessoal tá o livre mercado é assim não fiquem bravos é livre mercado também tem vocês não podem o livre mercado é importante que a gente tem que e vem aqui eu sou um cara que sou fã do liberalismo de modo de a gente ter uma um mercado né mas não é bem assim como a gente imagina tá pessoal existe uma coisa chamada lobby tá é quando o poder público ele tem contato com certos setores mais fortes e tem uma coisa chamada livre associação né o que é livre associação é permitido o próprio liberalismo permite a livre associação eu posso me associar com várias indústrias montar uma só posso comprar várias é o exemplo que eu vou colocar aqui na tela e vou deixar alguns segundos para vocês olharem essa indústria essa empresa que é dona de todas essas marcas aí vai ficar aí vocês vão olhar não vou setar o nome aqui mas vocês vão ver na imagem fechou para não ter problema essa holding essa essa marca é dona de várias outras marcas ela vai comprando tudo ela tem total liberdade para isso é liberalismo isso é liberal permitido eu não sou contra eu sou a favor do livre mercado com certeza tá mas o livre mercado gente também tem direito do sucesso mas também tem direito do fracasso tem direito da possibilidade da livre concorrência mas dá a possibilidade do monopólio isso é o liberalismo tá não tenho nada contra só estou explicando para vocês porque as pessoas têm uma visão e já sabem então o estado brasileiro cobra um tributo muito alto certamente muito tá aí imposto de importação 31,5 então a gente não conseguiu voltar o mercado acabou desistindo então a gente está em 31,5 imposto de importação agora primeiro agora no começo do ano três impostos de importação de pé de vela coroa se eu não me engano pé de vela coroa e cubo depois vocês podem olhar aí na nota técnica acho que 412 caiu para zero já tinha tido redução de produtos como pneus como correntes mas era em caráter temporário para reabastecimento mas esses impostos teve também para quadros de carbono então teve uma movimentação tributária mas a nossa carga tributária ainda é muito 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 alta e se você fizer importação direta ela vai chegar a 80% a 90% se você fizer importação direta você se for importação da indústria vai gerar em torno de 47% 45 a 47% então isso vai afetar muito o preço da bicicleta principalmente aquela bicicleta de alta performance que tem muitos muitos componentes importados então a carga tributária do Brasil é realmente muito alta em relação a outros países com certeza é o segundo fator e aí eu venho uma crítica ao Estado o Estado ele deve se posicionar já que ele precisa dessa receita mas ele tem que criar primeiro eu acho que no caso da bicicleta reduzir a carga tributária é o essencial porque é um produto que traz muitos benefícios para a gente benefícios físicos sociais e de mobilidade então o governo podia pensar em realmente reduzir a carga tributária pelo menos desse produto e aumentar a tributação de outras coisas que são tão nocivas para a saúde pública mas a bicicleta ela poderia ser zerada a carga tributária com certeza mas se não zerar que houvesse políticas públicas de valorização da bicicleta nas escolas criar mecanismos que os meninos possam ter essa modalidade na escola o governo ter bicicletas comprar esse produto até aquecer a indústria comprando as bicicletas deixando criando essa modalidade tem bola na escola tem rede de vôlei na escola tem bicicletas na escola também na Suíça tem isso na Europa de modo geral tem Suécia tem então tem locais lá que tem bicicletas públicas para que os nossos jovens tenham acesso a equipamentos normalmente ele não vai ter vai ter equipamento aquele equipamento bem simples dele lá e não vai ter acesso a um equipamento bom não vai a modalidade não vai crescer no Brasil esse esporte não vai crescer no Brasil então um puxão de orelha aí no estado e agora eu vou falar do primeiro fator o fator mais significativo o fator número um que faz com que o produto seja tão caro aqui no Brasil que é a moeda tá vocês podem divergir mas com certeza a moeda ela é o nosso fator cambial e ela e isso pouco se fala por aí mas a moeda é um fator de jogar você como país de terceiro mundo a soberania da moeda ela faz com que se defina quem são os países mais fortes e os países mais fracos como a gente vê na Argentina na Venezuela que são países que tem moedas enfraquecidas o Brasil que tem uma moeda intermediária e os países o euro o dólar que são moedas fortes eles dominam vai um exemplo pra vocês entenderem então uma especialize hoje teesel exatamente no dia de hoje ela tá custando lá no Canadá 2.199 dólares ela está custando 2.199 dólares com um salário mínimo de 1.500 dólares com uma hora de trabalho do canadense ou do americano de 10 a 15 dólares ele vai comprar facilmente uma bicicleta dessa em duas vezes ou três vezes sem juros aqui no Brasil seria impossível um assalariado comprar uma bike a XZL aqui especialize tá com desconto olha ali aquilo que eu falei do quarto fator ali ela tá com desconto de 13.990 pra 10.990 reais você vê nitidamente que ela tá ali o dólar hoje tá 4.80 mas esteve 5 então digamos que esse produto tá com um impacto do dólar assim dá quase certinho você multiplicar esses 2.000 se você multiplicar esses 2.000 dólares 2.200 dólares ao valor do dólar hoje vai dar os seus 10.000 com certeza então tá dentro da moeda a moeda é o principal fator e isso é nítido eu tive eu tive acesso a algumas lojas por exemplo a Decathlon que é uma loja forte na França ela tem bicicletas ali a partir de 100 dólares 500 dólares mil dólares na verdade euros desculpa a conversão um pouquinho mais cara bicicletas de ponta por 2.000 euros 1.500 euros 3.000 euros se você fizer a contabilidade elas ficam caríssimas aqui pra gente elas ficam caríssimas então o fator crucial é a moeda a moeda determina a desiculdade o caráter de não isonomia entre os países é isso que determina a moeda forte claro que por trás tem todo um trabalho dos países da geopolítica mas a moeda é determinante para que o preço da bicicleta que tem seus componentes importados fixe por exemplo a Specialized é uma bike do sonho das pessoas e ela está fixada ali no imaginário mas está fixada em dólar e o que acontece ah mas por que no Brasil as bicicletas é claro que aí vem o risco Brasil que eu chamo esse tabelamento se eu produzo uma bicicleta de carbono na zona franca de Manaus por mais que ela vai sair que ela saia mais barata mas existe categorias de bicicletas eu vou colocar ela atrelada a essa categoria de bicicleta então gente para o vídeo não ficar muito longo o primeiro fator aqui da minha pesquisa do trabalho da experiência que eu tenho aqui discutindo sobre isso da ampla curiosidade econômica é a moeda o primeiro fator sendo a carga tributária o segundo fator tanto é que você pegar essa ponderação da XIO aí você vai ver que não está os 35 31% embutido de impostos nem o custo nem tudo que eu falei para vocês você vai comprar bicicleta por 10 mil no site por 11 mil reais se você converter é o preço que ele está pagando lá na Europa fechou? aqui espero que vocês comentem aí o que vocês acham hoje eu estou trabalhando bastante aqui a gente está começando um novo projeto aqui na universidade nós estamos com curso de direito aqui por isso que eu estou nessa semana na correria mas quero agradecer aí eu que acompanho para dar o seu compromisso fechou? comentem aí o que vocês acham concordam comigo divergem sem problema nenhum ok? curtam compartilhem se inscrevam no nosso canal um grande abraço e bons pedais botar a ordem para girar essa semana muito obrigado gente were smooth and dark the day they were laid down the tan lines and white e bons pedais